Vamos lá galera, essa é uma conquista chamada Kiflon. Essa conquista é perdível, você terá que fazer antes de concluir a história principal do jogo. Primeiro você pegará o celular do MyCon. E abrirá o navegador e digite www.epsoprogram.com. Após isso vai em Avalie a sua identidade. Você responderá as perguntas da maneira que desejar. Obrigado. 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 Após responder as perguntas aparece um novo ponto de interrogação no mapa. Você terá que ir até lá. Avalie a sua identidade. Lá terá uma caminhonete vermelha vá até ela. Lá terá uma caminhonete vermelha vá para o meu pai, pai, irmão, irmão, Kiflon. Lá terá uma caminhonete vermelha vá para o meu pai, irmão, irmão, Kiflon. Kiflon, Kiflon. Oh! Lá terá uma caminhonete vermelha vá para o meu pai. Após isso aguarde um pouco até chegar um e-mail pedindo para fazer uma doação de 500 dólares. Acesse o link do e-mail e faça a doação. Acesse o link do e-mail e faça a doação. Vá até o símbolo novo que apareceu no mapa. Geralmente ele demora um pouco para aparecer. Então para adiantar o processo vá em casa e deita na cama no local para salvar o jogo e isso adiantará bastante o tempo. F***! 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 Olá? F***! 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 A jornada apenas começou. Você esperou anos por esse momento. Você está exatamente no lugar certo. Eu estava perdida. Eu me vendi, eu tomou drogas, eu estava em conflito. Depois, eu descobri uma verdade incrível. Uma verdade tão incrível que se eu lhe disse agora, você iria se derrubar em nada. Você está pronto, mas você não está pronto. Oh, eu não estou pronto. Então, você está pronto. Eu não sei sobre isso. A verdade é incrível, se você é capaz de entender isso. Nós temos seu e-mail, nós enviamos um ferro de educação incrível que te ajudará a unir os segredos da existência. Isso vai custar tão pequeno que R$5,000. Quem? R$5,000? Qual preço você colocaria em ter as ferramentas para entender tudo e para achar o impossível? A preço que eu colocaria em todo o dinheiro que você ganhou. Você nunca ganhou. Kiflum, minha irmã e mãe. Bem, o preço que eu colocaria em todo o mundo é todo o dinheiro em todo o mundo, porque isso é o quanto ele custa. Bem, nós oferecemos milhares de dólares de pesquisa de pesquisa e aprendizagem dos melhores pensadores da sociedade. Por apenas R$5,000. Pensar sobre isso, Michael. E se você pensa muito tempo, nós sabemos que você não está preparado. Kiflum. Kiflum! Aguarde mais um e-mail chegar pedindo para fazer mais uma doação de R$5,000. Clique no link para fazer a doação. Aparecerá mais um simbolo da missão Kiflum. Vá até ele. E... Olá, Michael. Ou eu não posso dizer, Zolag? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Como você fala de reincarnação, eles sempre são um BR, ou um general, ou uma pessoa famoso? Como você nunca é um surf, ou um rock, ou um buraco? Oh, é fácil ser um antifício de você, mas ser um tênue, Zolag! Essas são ideias incríveis! Eu costumava ser perdida, agora eu fui a pessoa que funciona mais potente. Que hoje? Esta noite, eu fui para 47,000 lugares ao mesmo tempo. Ok, isso é maldita. As pessoas desculpadas caem em qualquer lugar. Tchau. Ajudar a seres mais elevado é o caminho para adquirir uma existência mais elevada. Eu tenho certeza que é. Você não. Mas você está no caminho. Alguns dos nossos tese de verdade, que também são atores do seu campo, filósofos e humanitários, requerem carros. Você pode encontrar em seu coração para ser de serviço? Os espíritos vão e-mailar suas requerências. Os espíritos têm e-mail? Não seja antífice Zolag, Kiflon. Kiflon. Após essa cena, você receberá um e-mail, com a localização de cinco carros. Você terá que pegar cinco carros e levar para a garagem da Kiflon. Vou mostrar a localização de todos os carros. Ciclo CHECHO geçona. Ciclo CHEChero em Bofotive. Toma está ondoada aqui com todos os carros. Estar com a localização que vai nos fr mondo do mesmo. T able para contratar a localização, Se inscreva no canal. Esse é o primeiro carro. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. Esse é o terceiro carro. É o terceiro carro. Você terá que levar o carro para a garagem Kiflom. e terá que levar o carro para a garagem Kiflom. O que é seu problema? Esse é o quarto carro. O que é seu problema? O que é seu problema? O que é seu problema? Esse é o quinto e último veículo. O que é seu problema? 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 Show some restraint. Activate your presence. Let the light of this paradigm shine forth. Be a god form. I think I'm close. The Emperor has chosen you. So this is it, right? Do you doubt the truth? Do you? I doubt that you don't doubt. Now I'm doubting. Then the search must continue. Hey, Marnie? Shupar? This is ridiculous. Like, I don't have anything better to do. I heard that. You're being an antithesis again. Okay. Come on then, little flashing box. Ex, revela a grande verdade para mim. Aí está ele. Isso é só. Eu estou 110% positivamente positiva. Isso é só. Então você entende, Sondar. Eu entendo, isso é só. Bom, então você sabe o que custa. Cinco mil. Ten mil. Qualquer coisa. Kiplum. Após completar a missão, aguarde um pouco até chegar mais um e-mail pedindo para fazer uma doação de 10 mil dólares. Não tem a opção de fazer doação de 10 mil dólares. Então faça duas doações de 5 mil. Volte para casa e durma algumas vezes até aparecer a próxima missão. Nós estamos todos mortos e todos nós estamos todos imortais. Olá, Sondar. Você está preparado? Para o que? É hoje e a tránsla pode ser escrita. Espera, espera, espera. Eu não posso acreditar que você se encaixou nessa maldita. Você parece uma bonita garota. Objetual antíteses são pior do que idiota em um barulho de caixão. A literatura faz isso muito claro. Ah, mas a literatura faz claro que você precisa de ajuda. Eu tenho ajuda. Eu sei a verdade. Se você quiser me conhece, concorda para pagar suas regras e usar pão azul azul para os próximos 10 dias. Você deve ter o atire do nosso site. É muito legal, né? O que? Após a cena chegará um e-mail para você comprar uma túnica. Compre ela e aguarde um tempo fora de casa até chegar um e-mail confirmando a entrega. 25,000? Jesus! I mean, crap! Man, eu amo a internet. Eu vou te ver. Tchau. Tchau. Após chegar a entrega da túnica veste ela. Você terá que fica 10 dias usando. Para adiantar o passo durma várias vezes para adiantar a hora até completar os 10 dias. Após completar os 10 dias chegar a uma nova mensagem no celular. Logo após chegar a mais uma mensagem e aparece uma nova missão no mapa. Vá até ela. Ah, irmão Xandar, eu sabia que você ia vir. Eu disse que ia vir. Chris precisa de você tomar este avião para iniciar a Boston. Ele te espera no oeste. Ok, detalhado como sempre. A verdade deve ser revelada gradualmente até que você seja capaz de entender. Vamos lá. A verdadeira. Meu irmão, irmão! Você conseguiu a minha espécie de trânsito escritório? Sim, eu estou na minha espécie de fracão escritório. Onde está eu? Não conheça, você vai saber. Look, can you just know it for me so we can move this thing along? Okay, but that's entry-level stuff, bro. Sandy Shores Airfield, I'll meet you there. Kiflom. 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 Vamos, vamos conversar! Não seja estranho, cara! Kip flam, mano. Kip flam. Tem o dinheiro? Kip flam. E o avião? Kip flam. Oh, legal. Você quase é a thesis da verdade, mano. Você quase está lá? Deve custar um pouco tempo e esforço, e então é astroplanes e 37,000 lugares em vez em vez. E as minhas... Oh! Você sabe, Chris e eu às vezes assistimos pornôs juntos na nude. Só para provar que não ficamos escutados por isso. É bastante incrível. De qualquer forma, Kip flam, cara. Tchau, tchau. Kip flam. Oh! Chris diz que se você está pronto, há uma árvore de verdade. Ele vai arrangar uma mapa, mas é meio caro para chegar a esse nível de existência. Ele vai precisar de um pouco de dinheiro. Alguém vai te dar um pouco, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vá para a nova missão que vai aparecer no mapa. Vá para a nova missão. 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 Não vá até o círculo amarelo. Chegando nesse ponto pegue uma arma. De preferência uma bazuca para derrubar o helicóptero. Mate todos os seguranças da Kiflon. E volte novamente para o carro. Após destruir todos e conseguir fugir da polícia. Você receberá 2 milhões de dólares. E conquistará o troféu Kiflon. Do the work of a thesis. Oh my God. Someone's been hit. Another unsavable and saveables clothing. São Paulo. Estabedas em Láquins. Estabedas em Láquins. Estabedas em Láquins. Estabedas em Láquins. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Juntos.